A festa mesmo começou ontem à noite com um show super especial, evangélico. A gente acompanhou também, vamos mostrar pra vocês. Na primeira noite, recinto cheio e muita expectativa para o show de um dos maiores nomes da música gospel nacional, o cantor Anderson Freire. Parece que eu vi a cidade nos olhos das pessoas, porque eu não vi a cidade, mas eu conheci as pessoas dessa cidade e as poucas pessoas que eu conheci o suficiente pra falar que cidade maravilhosa. Além do Anderson Freire, quem deu um show também foi a solidariedade do Catando Vence. É que as barraquinhas do evento eram solidárias e todo o dinheiro será 100% revertido para as instituições. Esse é o nosso primeiro ano, a nossa primeira vez. E assim, pra nós é importante pra mostrar, pra dar visibilidade do nosso trabalho, da nossa associação, porque a renda gerada aqui vai ser 100% pra lá. Atualmente nós estamos atendendo 70 crianças divididas em contraturno escolar. É importantíssima essa ajuda da prefeitura, do prefeito, né? Porque através dessa ajuda, a contribuição que nós recebemos da população aqui é toda voltada pra comunidade. A Fátima, diretora da ONG Filhos de Pelo, também está confiante de que a barraquinha de milho será um sucesso e muitos animais poderão ser ajudados. Ontem a gente fez compra de ração, nós compramos 235 quilos de ração, tanto pra gatos como pra cães, né? Então, assim, a gente tem uma expectativa de poder estar aumentando essas doações que a gente recebe pra estar ajudando mais ainda animais e pessoas também. O Alexandre veio de Tabapuã e não veio sozinho não, viu? Tivemos em 36 pessoas da igreja Casa de Oração Filadelfo, da cidade de Tabapuã. E por que que veio todo mundo aí pro evento? O que vocês estão esperando? Estamos esperando primeiro louvar a Deus, né? E também comemoração do aniversário da cidade de Catanduva. Na primeira noite, o evento atraiu um público grande e tem muito mais comemorações. Na noite, roupa nova, mas vai ser uma multidão. É uma oferta oferecida à nossa população. Olha só, tem muito mais coisas pra gente contar aqui de Catanduva. Eu volto com você, Rodolfo, mas logo, logo eu tô aqui no Jornal de Novo, viu? Combinado, que festa bonita. Daqui a pouquinho você volta mostrando uma reportagem muito bacana, falando um pouquinho mais sobre o perfil de Catanduva, essa cidade tão bonita, tão em expansão. Lara, então combinado, daqui a pouquinho eu te chamo de novo pra mais um Bate-Bola, beleza? Bom trabalho por enquanto aí.